Sr. Presidente, muito obrigado, colegas deputados. Eu quero pedir ao colega assessorista que traga para mim essa informação aqui, por favor. Mas eu quero aqui fazer coro a fala da deputada Luzia Toledo e do deputado e cabo da polícia, Josias da Vitória, que tem feito um trabalho na busca de soluções com relação à lama de Mariana, que chega ao litoral, tanto para o norte quanto para o sul, depois de ter contaminado todo o Rio Doce. Matado tudo quanto é vida que lá existe e deixando sem projeção as famílias ribeirinhas, em especial aqueles que sobrevivem do que naquele rio produzia e vivia. Deputado Anivaldo fez uma manifestação aqui, nessa semana e na semana passada, que eu confesso, deputado Rodrigo, que lá atrás, quando tudo aconteceu, eu achei até que era extremismo. O deputado Gilson Lopes também aqui se manifestou. E eu quero dizer, deputado Gilson Lopes e deputado Anivaldo dos Anjos, eu concordo com vocês. É inadmissível, deputado Anivaldo dos Anjos, você assistir uma operação da Polícia Ambiental, exercendo o seu papel e cumprindo o que prevê a legislação, prender, algemar um catador de caranguejo, deputado Guerino, que catou caranguejo no período defeso. E sabe lá se foi para poder atender a necessidade dentro de sua casa, por conta talvez de um filho que com fome estava e ele precisava, diante daquela sua atividade que ao longo dos anos ele pratica, comercializar aquele pobre crustáceo. E aí, diante disso, eu comecei a analisar e ver, caramba, como é que pode um chefe de família que pegou ali um crustáceo, um caranguejo, no período defeso, comercializando, tentando comercializar ele, para ganhar sua grana e comprar comida para dentro de casa, ou pagar seu aluguel, sua água, ir preso. Rogério Tosato, que é liderança da região da Grande Castelo Branco, e Robinho Carretel, da Grande Porto Santana, que nos assistem aqui hoje. Como é que eu posso admitir que esse cidadão, que pegou caranguejo no período defeso, foi preso, algemado, execrado pela mídia porque foi exposto à sua cara, e a diretoria da Samarro, que matou toda a vida marinha no Rio Doce, está curtindo aí, desmentindo, não acatando decisão judicial, fazendo com que as populações de Baixo Guandu e de Colatina parecem estar na Etiópia quando chega comida, e é aquela briga danada para disputar uma garrafa de água. São obrigados a consumir a água captada pelo Saai, ou pela Cezan, eu não sei quem é, uma água podre e contaminada, e vem a Samarro dizer que a água pode ser consumida. Aí me aparece um navio da Marinha que foi comprado pelas empresas que cometeram o maior dano ambiental desse país e dizer que é isento. Não posso acreditar. Como é que nós acreditaríamos que a Samarro, que fez tanta propaganda bonita, que criticou, inclusive, os políticos, que a política é isso e tal, 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 comete esse dano ambiental, mentiu para a gente, disse que era um princípio de terremoto, depois disse que não foi culpa deles, matou pessoas, toda a vida Marinha, matou o Rio Doce. Deputado Anivaldo, eu quero fazer cor à fala de V. Exª. Essa turma tem que estar na cadeia mesmo, tem que estar na cadeia. Essa casa não pode se furtar, deveria encaminhar um documento ao Ministério Público, pedindo a ele que adote essa medida extrema, porque um catador de caranguejos não pode ser preso, enquanto a diretoria da Samarro, que matou pessoas e todo o Rio Doce, está solta. E mentindo. E descumprindo decisão judicial. E desaparecendo com o dinheiro da conta. Eu quero dizer, eu não admito que o Estado o arque com essas despesas. Ou que arque, mas que cobre. Cobre. É obrigação dessa empresa. Ah, mas ela produz riquezas para o país. Renda. E as mortes, deputado? Deputadas e deputados. E as vidas? Isso não tem preço. Mas o pobre do catador de caranguejo foi preso, algemado. E o pior, não pôde vender o caranguejo que está no defeso para pagar a conta de água-luz ou para comprar um alimento para a sua família. Eu queria que você, da Samarco, tivesse a oportunidade de estar escutando aqui para dizer, eu gostaria muito que você estivesse preso na cadeia para que nós pudéssemos ter certeza de que não só o catador de caranguejo vai preso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.